Coração de Gente Coração de Gente De todos os erros e loucuras sou capaz Me transformo em cavaleiro, eu me faço caçador Sou meu coração em busca do teu amor Não há orgulho nas paixões, aceito tuas condições Estou pedindo pra te amar, será que é justo me negar? Por um momento sou capaz de ser a fera mais foraz Mas é pra deixar teu corpo me amassar Não há orgulho nas paixões, aceito tuas condições Estou pedindo pra te amar, será que é justo me negar? Por um momento sou capaz de ser a fera mais foraz Mas é pra deixar teu corpo me amassar Quando eu te encontro Sou paixão e nada mais De todos os erros e loucuras sou capaz Me transformo em cavaleiro, eu me faço caçador Sou meu coração, sou meu coração Sou meu coração em busca do teu amor Não há orgulho nas paixões, aceito tuas condições Estou pedindo pra te amar, estou pedindo pra te amar Estou pedindo pra te amar, será que é justo me negar? Por um momento sou capaz de ser a fera mais foraz Mas é pra deixar teu corpo me amassar Não há orgulho nas paixões, aceito tuas condições Estou pedindo pra te amar, estou pedindo pra te amar Estou pedindo pra te amar, será que é justo me negar? Por um momento sou capaz de ser a fera mais foraz Mas é pra deixar teu corpo me amassar Não há orgulho nas paixões, aceito tuas condições Estou pedindo pra te amar, será que é justo me negar?